Bem, vamos para mais um vídeo hoje aqui vai ser no ranchinho aqui, nós vamos passar o dia todinho aqui vamos fazer o almoço aqui, a Rosa vai fazer aqui vamos passar o dia todinho aqui vamos almoçar hoje aqui vai ficar bom demais, vamos fazer algumas coisinhas pela aqui, em cima da roça aqui tem ali umas macaxeiras, porque o mato está muito grande vou derrubar o mato dela, gente, vou mostrar um pouquinho para vocês lá olha, está as pretinhas aqui, está preto com uma rosa aqui está com show já, está vendo? os cachorros estão passando por cima estão derrubando as pedras olha como está tudo pisoado aqui, está vendo? olha, chegando o nosso ranchinho aqui está ficando bonito, gente, está aqui, graças a Deus e aqui é o pé do mamão o mamão está bonitinho já, graças a Deus pegou, já botou um adubo nele já, está aqui está bonito, vamos olhar aqui esse daqui é açafrão açafrão está aqui, a gente vem aqui dali olha açafrão como está aqui, gente, está vendo aqui o cachorro também pisou tudo já aqui, está vendo? essa aqui é outra é outra aqui, está vendo aqui? já botei um adubo nele aqui, depois a gente está aqui hoje vai ser nosso trabalho, esse aqui nosso nosso cantinho aqui em cima, aqui no nosso ranchinho aqui vai ficar como já falei, vamos passar o dia aqui olha o pé de aboticabinho ali, gente, ó quando botar aboticabinho vai ficar bom demais aqui e aqui, aqui é a gengibre aqui, né? isso aqui é a gengibre aqui, está aqui, está vendo aqui, ó está bonitinho, né, nego? está o cachorro está pisando tudo aqui, gente, aqui nossa horta aqui, vamos para cá está aqui o negócio aqui olha, gente, está aqui, mostra aqui de pertinho, aqui nosso amor de tomate, está aqui, como está aqui está bonito aqui os cachorros pisando tudo aqui nesse meio a gente está plantando 50 aqui, os cachorros estão pisando todinho aqui a gente está dormindo em cima aqui, ó mas ele está apocando aqui, nosso 50 aqui e esse aqui, gente, ó mostra para cá começamos a arrancar, gente, esse aqui vendo aqui ele está começando a queimar já, esse aqui nós temos que arrancar logo, senão vai terminar a gente perder todinho, está vendo? mostra aqui de pertinho ó, a gente está aqui, está vendo? está queimando aí nós vamos ver se está arrancando ele todinho hoje para a gente já preparar a terra para plantar outro e assim vamos pegando o jeitinho ficando bom demais aqui agora vamos arrumar a gente aqui para a gente limpar ali as nossas macaxias ali, gente está um mato ali eu vou derrubar o mato dela vai ficar bom demais lá vou mostrar para vocês e aqui é a nossa cebolinha está dando praga também aqui já vamos cuidar, vamos trabalhar entendeu? então eu vou aqui apresentar um peinho de manga aqui que é uma manga muito boa o rapaz falou para mim ele disse, ela não sabe que espécie de manga é essa aqui mas ele disse que o pé de manga não cresce muito e ele bota as manguinhas o pé pequenininho olha a mudinha aqui, está vendo? ele disse que é uma manga que fica amarelinha ele disse que é muito doce essa manga aqui aí eu vou apresentar aqui olha, aqui vamos botar aqui, não vai sentir, né? porque está com toda a raiz da terra aqui aqui, eu vou botar aqui aqui e depois eu boto um adubo nela aqui vou puxar essa terra daqui mais adubada, né? ele quer ficar bom demais para eles olha, pareceu aqui as macaxeiras pronto agora a gente, vou limpar as macaxeiras agora sim, agora vou lá limpar as macaxeiras mostrar para vocês para as macaxeiras lá e fazer mais uma cozinha aí mais tarde mostrando para vocês e o vídeo vai ficar só de bola vamos cuidar, cuidar bem, gente, olha aqui o nosso cânico que a gente aprantou só vai nascer lá para acho que domingo, mais ou menos domingo está na nascença, hoje é o quê? hoje é acho que é quarta-feira terça-feira hoje terça-feira, só vai nascer lá para domingo e os cachorros, gente, olha aqui mostra aqui, chega olha, cachorro pisando todinho aqui olha como está tudo pisando aqui e nesse aqui, a sorte que ele não dormiu aqui em cima dormiu nesse leão de novo aqui lá embaixo a barroca outra barroca aqui, tudo pisonhado está complicado as coisas, mas graças a Deus está bonito demais, gente está bonito demais, graças a Deus gente, eu esqueci dizer a vocês eu vou ali arrancar um feijão de arranca feijão de arranca para fazer a botar no fogo para ele comer mais que feijão verde, né ficar bom demais gente, então aqui o feijão aqui olha como está aqui vou deixar aqui está vendo como está, gente? é assim, a gente ia arrancá-lo arrancar o feijão hoje o feijão de arranca a gente ia arrancá-lo hoje mas chegamos aqui tem muito feijão novo está vendo aqui, tem muito feijão novo aqui aí deixa passar mais uns três dias para depois a gente ir arrancar aí vamos arrancar só para a gente comer meio dia aqui olha como está tem uns pés, a gente está feitinho aqui vai ter muitos pés que ainda está verde deixa passar mais uns três dias aqui para depois a gente vir arrancar ele arrancá-lo todo de uma vez só para a gente estar limpanhando, né vamos arrancar um bocado aqui para levar lá para o ranchinho para a gente debulhar para botar no fogo bem, chegamos a ver com o feijão aqui no ranchinho ralando, está limpanhando as verduras para ralando, passando o relar a ladrão ali para fazer o feijão e fio de bola agora, gente, eu vou lá limpar as macaxeiras agora, eu vou para lá nós vamos ficar fazendo fogo aqui e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês como vai ser o rojão olha para lá bem, então eu vou começar já aqui essa aqui é a nossa miga aqui olha como está aqui depois de dar uma olhadinha já dá para a gente comer um milha assado mas o rojão vai ser aqui, gente esse aqui está muito fechado aqui que foi quando a vaca comeu as mandívidas das macaxeiras todinha está vendo aí? e aqui estou fazendo assim, gente vai ficar bom demais aqui eu vou fazer, sabe por que, gente? porque o adubo que a terra tem aqui eu vou fazer esse próximo vai ficar só para as macaxeiras e se eu deixar esse mato todinho aqui mostra aqui deixar esse mato aqui, gente esse mato aqui esse mato vai disputar o adubo da terra com as macaxeiras com as macaxeiras aí assim eu acho também melhor derrubar um mato todo em meio porque ele tomar esse vidro de adubo já para a terra e para as macaxeiras também ele está puxando adubo vai ser vidro de adubo para as macaxeiras para as macaxeiras, né? e assim fica bom demais vou dar uma trabalhada boa aqui o Rosa vai fazer o almoço e eu vou ficar aqui no rojão mostra para lá mostra para lá daqui, mostra para lá gente, o mato está pesado lá na frente depois eu vou mostrar para vocês lá como é que está, tá certo? vou dar uma trabalhada boa aqui vou tirar um uma anivinha dessa aqui que está mais fina aqui que é mais doce aqui vou deixar a principal bem, a gente já vem aqui já a gente está vendo aqui olha vou derrubar o mato já li diferença, né? que já dá facaxeira, gente vou explicar também uma coisa próxima que eu não expliquei comecei a limpar vou mais para lá um pouquinho para explicar o pessoal aqui olha a gente está aqui está vendo aqui a gente vai tirar isso aqui essa filha está por aqui esse pedaço aqui de macaxeira é o peço mais novo que tem esse aqui, gente esse pedaço aqui é o peço mais novo que tem que a gente plantou aqui por último, né? e esse aqui a gente tirou como sempre eu falei já aqui esse pedaço de macaxeira todo esse pé de terra de macaxeira aqui se for plantar só os troncos da macaxeira porque a gente arrancou a macaxeira cortamos aqui e aprantamos esse pé que a gente arrancou agora aprantamos ele de novo está aqui é o mais novo que tem dá para ver por causa das manívas que ainda está meio fina mas isso aqui gente depois vou mostrar para vocês estou botando rotadubo nela para ver se ela engrossa mais porque é a mais nova que tem essa daqui vou fazer para vocês estou derrubando os matos aqui e depois vou vir botar rotadubo nela aqui para você ver que ela é tão nova olha aquela aqui vou mostrar um negócio aqui para você ver que ela é tão nova aqui está vendo aqui olha aqui olha a comporxagem está vendo a diferença aqui está mais pequeno que aqui isso aqui é a comporxagem que eu botei aí depois vou vir aqui mostrar para vocês também adubando para elas desenvolverem mais rápido e melhor vou dar um trabalho da boa aqui vai ficar vai ficar show de bola aí está vendo aí e aqui fica bom demais olha o trabalho daqui bem estou chegando já aqui no finalzinho o mato está para lá no meio da seca então vamos rolar esse mato para o meio da seca olha como está ficando aí gente está ficando bom demais vou dar um trabalho da boa aqui para finalizar aqui um pedacinho aqui agora o mato está agrando aqui vem para cá mostra para ali mostra aí assim o mato para dar um vacilo o mato quer ser rápido demais olha olha eu vou dar uma trabalha boa aqui isso aqui ficou quente e mostra para vocês como ficou aqui está certo vou derrubar esse mato aqui agora e está mato viu eu vou dar uma eu vou dar uma limpar nessa seira aqui gente olha eu estou aqui vou dar uma limpar isso aqui enrolar o mato aqui vai ficar bom demais vou terminar aqui para a gente mais tarde e almoçar para depois e fazer o serviço ali que tem para a gente fazer vou terminar aqui vou terminar aqui vou terminar aqui vou terminar aqui olha 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 bem gente então aqui o nosso almoço está aqui o macarrão está pronto já aqui o macarrãozinho aqui isso aqui é a carne está preparada mostra ele pertinho aqui está preparada só para estar no fogo para ela cozinhar e hoje aqui gente mostra aqui banana está cozinhando aqui as bananas aqui olha quando for cozinhar a carne botar a banana dentro da carne isso aqui vai ficar bom demais isso aqui é um feijão o feijão está aqui estou ali ele para andar na caixeira vou para lá dar outro trabalho lá depois terminar aqui e vem almoçar vamos lá 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 gente gente agora eu vou eu falei que ia fazer o trabalho mas depois vou vou continuar vou continuar aqui limpando aqui o mato está muito grande aí depois gente o trabalho que eu ia fazer é carregar umas pedras carregar umas pedras para lá para frente do ranchinho que eu ia fazer lá coisinha lá lá do ranchinho depois eu mostro para vocês em outro vídeo aí mas eu vou terminar aqui porque o mato está ganhando aqui aqui ó vem para cá eu vou limpar aqui porque quando terminar de colher o milho o mato está abaixo aí aqui está baixo né quando ter enrolado o mato aqui vai ficar bom demais aí depois eu vou mostrar você carregando as pedras para lá explicando a você o que eu vou fazer lá só que as pedras eu vou carregar antes eu vou fazer eu trabalhar outra hora né em outro vídeo eu mostro para vocês aí vou continuar aqui ó enrolando aqui para depois ir almoçar e aí bem terminei já aqui graças a deus ó tudo no limpo aí até debaixo aqui do pé seriguela que depois vem pegar essas pedras aqui tudinho ali gente ó botar para lá para frente do rancho aqui dá para levar tudo para lá agora eu vou almoçar graças a deus está pronto o almoço e agora vou passar bem que foi em deus bem chegou a hora boa aqui ó está aqui né gente está o feijãozinho aqui ó olha ele aqui ó isso aqui não bota muito a verdura porque é o verde né ó olha que show de bola está aqui ó isso aqui é a carne eu vou deixar ela aqui no cantinho aqui ó a carnezinha aqui ó a banana e aqui é o arroz arrozinho olha aqui agora vamos para aqui do macarrão isso aqui é o macarrão isso aqui é o macarrão macarrãozinho aqui com sapinha olha isso aqui acho que é bom demais ó agora vou colocar uma carnezinha aqui olha a carne agora a carne está show de bola olha 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 as bananas aqui gente olha como ficou as bananas essa banana tá vendo ó olha olha eu gosto demais essa banana aqui ó agora aqui eu venho aqui com o moito e por cima e aqui gente eu boto esse pedacinho aqui ó eu gosto esses pedacinhos assim ó a costelinha aqui cozinhada olha e show de bola agora vamos sentar no cantinho ali e vou comer gente bem eu começo aqui carregar as pedras aqui ó essas pedras carregar para lá para a gente estar no ruchinho lá para deixar lá eu quero fazer lá um trabalho lá um serviço show de bola mas isso aí vai só ser no outro vídeo gente eu vou mostrar fazendo essas peças lá o cantinho que eu quero fazer lá só no outro vídeo eu só vou mostrar para você carregando para lá as pedras deixando no cantinho né para a gente fazer lá o trabalho show de bola ao redor do nosso ranchinho lá bem gente vou deixar aqui ó eu quero a gente aqui esse cantinho aqui ó fica melhor para a gente andar aqui por causa da lama a gente ia ficar bom demais bem gente vem enchuvar ali embaixo eu mostro lá para baixo vem enchuva que vem zoando olha o tanto de pedra que a gente já acabei aqui já tirei mais a rosa aqui e a lã carregamos lá para o ranchinho depois eu mostro lá para vocês e aqui vamos aproveitar e vamos quebrar um milho aqui ó a gente só conhece que ele está assim um pouquinho assim ele não está bem maduro está verdinho vou quebrar umas quatro filhos para a gente levar para lá para a gente assar lá gente enquanto a chuva não chega vamos assar na brasa lá para a gente comer com café que vai ficar bom demais depois a gente continuar carregando as pedras tá certo? bem então aqui ó o milho como está aqui tá vendo? olha aqui ó as espiguinhas até boas vou quebrar aquela cá umas duas né a gente fica lá sentadinho assando o milho tomando um cafezinho e comendo o milho sem Deus olha aqui ó tá bom aqui ó bem estamos aqui no ranchinho as espiguinhas das pedras deu uma chuvada boa correndo para aqui quebramos o milho está aqui não está bem maduro gente ó não está bem maduro mas está bom para a gente comer aqui um cafezinho aqui ó olha o show de bola aqui ó será que é filé? o que eu digo gente sempre é só assim nunca me canso trabalhar porque sempre vamos ter essas maravilhas aqui ó show de bola e com café hum achei que era dessa redonda já botei um monte de pedra aqui já agora está pronto bem pesado agora ó agora vou arrancar ali o os quantos para pegar os peças ó está ali o nosso quantos ali deu uma chuvada virou um bocado mas vamos trabalhar vou arrancar o quantos agora vou começar a arrancar aqui ó estamos tirando de pouquinho aqui os quantos aqui graças a Deus aqui ó aqui ó está bonito gente ficou grande né os quantos até é para a gente tem a semana passada mas ele não ficou no ponto certo agora vamos arrancando ele hoje vai ficar bom demais aqui pronto pronto estou terminando já aqui vou arrancar aqui ó vou arrancar cada um mole desse vale por três já tem um bocado aqui esse daqui gente o pedaço que tem aqui a gente tem mais ou menos trinta trinta mole foi dez mole desse vale por três mole aqui essa aqui agora aqui nós vamos a gente lavar ele aqui ó para a gente entregar o pessoal né pronto agora aqui vamos alimpar ele aqui ó todinha aqui vamos lavar ele aqui para entregar aqui pronto dez mole cada um mole desse aqui são três três mole a gente veio por três mole cada um mole desse aqui ó vale por três mole desse aqui ó vai quer dizer que esse aqui gente vai dar sete reais um mole desse aqui ó está caro demais aqui o coentro bem vamos sair esse vip aqui bem isso aqui é um vip para você mais uma vez agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal muito obrigado de coração que Deus abençoe a todos vocês fica todos com Deus e até o próximo vídeo já fica com Deus